Pistola, 9 milímetros, né? Já foi identificado isso, tá bom? Tiros de pistola, 9 milímetros, desfigurado por conta dos disparos de arma de fogo. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês e eu estou fazendo o quê? Eu acho que vocês já têm imagem suficiente para qualquer tipo de matéria. Então é só acessar, tchau, mãe.